Porque uma coisa muito importante também em tudo na vida, não só nesse processo de adoção, é a gente manter a mente positiva, é manter a mente afirmativa, né? Otimista, podemos dizer assim, não é verdade, Aline? Eu vou conseguir, eu vou conseguir, meu filho vai vir pra mim. E eu vou conversar agora com o Tiago Guimarães, que é psicoterapeuta, e ele vai falar pra gente por que que é tão legal a gente pensar positivamente. Tudo bom, Ti? Bem-vindo, viu? Obrigado pelo convite. A gente tem que pensar positivo porque é uma questão de energia, né? Onde é que a gente está direcionando a nossa energia? E é o que eu sempre digo, pensar positivo não é você ficar feliz o tempo todo, olhando pra lua com cara de bobo, não é isso. É você saber o que é que você quer da sua vida. Então quando a gente pensa positivo, a gente direciona o nosso pensamento na solução dos nossos problemas. E não no problema. Porque se eu fico focado no problema, o problema ele vai crescer. Tá, dá um exemplo prático aí. Eu tenho uma conta pra pagar e não tenho dinheiro pra pagar. Gente, tô lá, chegou a fatura do cartão de crédito, que é o terror de todo mundo, né? E aí você já sabe quando ela vai vencer. Então, vence dia 20. No dia 19 você já fica com aquilo na cabeça, sofrendo, não dorme. Isso vai solucionar o meu problema? Não. Eu vou conseguir e se eu ficar pensando na fatura, ela vai ser paga? Não. Então, se eu tô com dificuldade financeira, eu tenho que pensar numa solução para conseguir mais dinheiro. Daqui no próximo mês eu consiga pagar essa fatura com tranquilidade. Porque se eu ficar lá sofrendo, eu vou arrumar mais problemas pra minha vida. Então eu vou ficar uma pessoa emburrada, uma pessoa chata, vou começar a discutir com as pessoas ao meu redor, porque eu tô com essa energia ruim, esse pensamento negativo. E você sabe que isso nem é uma questão mística. Sim. É uma questão de física quântica mesmo, é uma questão de como você está direcionando a sua energia. Então, se eu tô focando no problema, eu terei mais problemas. Você acredita que, por exemplo, no caso como dos dois, né? Que estavam nesse processo de adoção, os dois anos, eu imagino que deve ter tido altos e baixos, né? Nesses dois anos, né? Um medinho, ai, não vou conseguir, ai, será que vai chegar a criança tão esperada assim? E como manter a mente positiva, vamos supor, nesses dois anos? Você acha que interferiria se os dois estivessem negativos o tempo todo? Ah, não vai dar certo, eu não vou encontrar ninguém, a criança não vai gostar de mim. Você acha que isso interfere? Eu achei fantástica a fala dela, que Deus não troca os nossos filhos. É isso, né? Filhos trocados. Não nos dá filhos trocados. Olha só que mágico isso, né? O que ela tá querendo dizer com isso? Que o que vier eu aceito. Sim. E não tô falando o que vier, o filho, mas qualquer situação. Então, de repente, enrolou alguma coisa, enroscou o processo em algum lugar, não é à toa. Porque é só a gente parar pra pensar. Sempre que alguma coisa enrosca em algum lugar, seja na questão burocrática, ou alguém que ficou de trazer e não trouxe, se enroscou, depois que tudo aquilo passou, quando a gente lembra, a gente fala, nossa, ainda bem que não foi no tempo que eu queria. Verdade. Quantas vezes não aconteceu isso, né? É sempre assim. Se a gente prestar atenção no que tá acontecendo, a gente vai ver que ou a gente não tava preparado pra aquilo naquele momento, seja a situação que for, ou então porque aquilo que estava chegando não era o melhor pra você naquele momento também, né? E aí depois, na hora certa, a coisa acabou acontecendo como tinha que ser. E, gente, não adianta, né, nesse negócio da busca da felicidade. A gente não vai ser feliz o tempo inteiro, como você falou, né, Tiago? A gente não vai conseguir ter esse sorriso o tempo inteiro, a vida toda. Não significa isso. Mas tem algumas dicas que a gente vai mostrar, né, pra você conseguir manter aí a mente um pouco mais positiva. Vamos dar uma olhada aí, gente, ó. Você não será feliz o tempo todo, é isso que eu falei. O segredo é aproveitar os momentos felizes e aprender com os momentos tristes. A tristeza passa e a felicidade passa também, nesse caso. É isso mesmo, Tiago? A vida é feita de momentos. É, a gente tem que aprender a conciliar, a equilibrar tristeza e alegria. Porque se a gente ficar esperando uma vida plena e feliz o tempo todo, a única coisa que a gente vai conseguir ser uma pessoa frustrada. É. Porque isso não existe. Não vai conseguir nem fazer mais nada. Não vai conseguir fazer mais nada. Não existe felicidade plena o tempo todo, assim como não existe tristeza o tempo todo, né? É importante a gente saber que em alguns momentos a tristeza vem. E a gente tem que aprender com ela. Meu marido costuma dizer que a vida é uma montanha russa. Tem horas que você tá subindo, 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 você tá lá em cima, de repente, tem horas que você tá descendo, 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 tem horas que você tá lá embaixo, tem horas que você tá lá em cima de novo e assim vai, né? E a gente tem que saber conviver com isso. Então, num momento de alegria, eu aproveito a alegria. Num momento de tristeza, eu aprendo com a tristeza para que o meu próximo momento de alegria seja melhor. Certo. E para que aquele momento de tristeza não volte e que eu não reaja, talvez, da mesma maneira. Da mesma maneira. Ele vai, a tristeza sempre vai voltar. Eu sempre falo isso, né, para os meus clientes. A tristeza sempre nos visita. Como é que você vai reagir com ela? Perfeito. Será que você vai dar atenção para essa tristeza? O que ela tem a te ensinar? É, você tá aprendendo, né, com a sua tristeza? Ou você tá reclamando da sua tristeza, hein? São coisas bem diferentes. Vamos ver mais uma dica? Foco na solução. Isso que você começou falando. Muitas vezes, ficamos tão focados no nosso problema que acabamos deixando de arrumar uma solução para ele. É difícil isso, né, Tiago, muitas vezes? Porque a gente fica limitado ali pensando. Aquilo preocupa tanto que a cabeça não expande para as coisas boas. É hábito, né? A gente tem que aprender, tem que criar este hábito de focar na solução. Mas para isso, eu preciso aprender a parar um pouco. A me desligar um pouquinho. O que a gente... A gente tá tão louco que a gente tava falando antes de começar o programa. Com o telefone, com as informações. É muita informação o tempo todo. Eu lembro que antigamente, para a gente ter uma notícia de alguma coisa... E não é antigamente muito distante, não, né? Para ter notícia de alguma coisa, você tem que esperar chegar uma carta, chegar no máximo um telegrama. Sim. Hoje, você tem a notícia antes dela acontecer. Já está sabendo. E isso gera o quê? Ansiedade. E nós estamos com muita ansiedade. Ansiedade é o quê? Medo do futuro. Então a gente fica o tempo todo com a cabeça, focado no que vai acontecer, e não vive o momento aqui ou agora. Porque, na verdade, o aqui, aqui, agora, está acontecendo alguma coisa? No aqui, no agora, nunca está acontecendo nada. É, porque já é o passado, já virou passado, já está chegando no futuro, né? Eu vou levantar aqui, já vai ser futuro. Já vai ser futuro. Meu Deus, você já vai ser passado. Então eu falei, já é futuro. Nossa, como a gente está filosófico. E ao mesmo tempo eu estou aqui no teu presente. Meu Deus, onde eu estou? O que eu faço agora, produção? É uma questão de aprendizado. Quando que eu vou começar a focar a minha mente na solução do meu problema, e não no meu problema? Não é? Porque, ó, você querendo ou não, ele vai passar. Exatamente. Quantas vezes o cliente chega lá pra mim, ah, mas a semana que vem, calma, o que você tem agora? Agora você tem algum problema? Não. A pessoa dá até aquela murchadinha assim. Não, infelizmente não. Só tenho alegria agora, não vou ter como chorar. Bom, vamos lá. O Thiago está aqui pra falar das mentes positivas. A gente já falou que esse negócio contagia, né? E também é um negócio que você tem que passar pros seus filhos, viu? As crianças serem mais positivas, pra você engajar as crianças. Todo dia acorda, já fala que ela é o máximo, que ela é boa, que ela vai ter um ótimo dia na escola. Não é, Thiago? Já tem pai, tem mãe que já acorda xingando, né? Batendo lata. Não. Que eu vou adiar a criança, né? Mostrar o que ela faz de legal, não só o que ela faz de errado. E a criança também, ela copia quem? Os pais. Ela aprende dentro de casa. Não tenha dúvida. Tem mais umas dicas legais aí pra você. Pode pôr no ar. Não se compare com os outros, né? Compare-se sempre com você mesmo em momentos diferentes da vida. Como você era antes e como você está agora. Esse negócio é complicadíssimo, né? Porque com um monte de garota fitness que tinha no meu Instagram, tinha, porque agora eu não sigo mais elas, eu falava, meu Deus do céu, olha! Não tem nenhuma celulite. Quanto filtro, né? Nenhuma celulite, né? Ó, a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde que a nossa. Mas a gente não sabe por quanta dor aquela pessoa passou pra chegar naquela situação, né? Por quanto sofrimento. Então a gente nunca deve se comparar com os outros. A gente sempre deve se comparar com a gente antes. Então, como eu estou agora, mas como eu era dois anos? Melhorei ou piorei, né? O que eu posso fazer, então, pra estar melhor daqui dois anos? Eu tenho que pensar em mim, como eu era antes e o que eu quero ser no futuro. Perfeito. Assim eu consigo manter minha mente positiva. Por quê? Porque se eu ficar olhando pros outros... Acabou, né? Eu vou sofrer. Meia hora de Instagram... Não, nem meia hora? Um minuto, é só abrir aqui que você vai começar a ver, né? Como as pessoas são felizes. Felizes, ricas, bonitas, sem celulite. Como elas viajam, né? Só viajam, só tem gente viajando. Você vai ver é tudo TBT. Viajou há 10 anos atrás é um TBT. E tá usando a foto ainda. E hoje é dia de TBT, né? Ai, hoje é dia, eu quero ver hoje, vai ter viagem hoje. Vai, vai, um monte de gente feliz. Vamos ver mais uma dica bacana aí, ó. Fale sobre os seus sentimentos. Pra manter a mente positiva é preciso mantê-la em paz. E pra isso precisamos falar sobre os nossos sentimentos. Então quer dizer que quem fica muito guardando, 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 pode gerar aí uma indigestão. É, sim, né? Vai gerar uma questão de você ficar guardando um monte de coisa que vai virar, vai trancar, né? A sua energia e você vai ficar uma pessoa chata, uma pessoa mal-humorada, com uma energia muito ruim que ninguém vai querer ficar perto. Tá vendo? Então tem que falar o que sente. Sim. Se você fez alguma coisa que eu não gostei, eu vou chegar em você e vou falar. E não vou brigar com você, eu vou falar assim, olha, você fez aquilo e eu não gostei. Não gostei. Não faz mais isso, não. Pronto. E pronto, e a gente vai tomar um café junto. Pronto. E tá tudo certo. Tá bom, você te fez alguma coisa, Tiago? Não, tá tudo bem. Ele falou, tá certo, eu acho que eu não acho que foi pra mim. Não, eu teria falado. Eu sei. Vamos lá, mais uma, gente. Acredite em você, a gente não pode tudo na vida, por isso é fundamental que encontremos o nosso melhor caminho. Significa que pessoas dão passos mais largos que as outras, mas tá todo mundo caminhando. Olha, eu escuto muito assim, né, vejo lá no Facebook, no Instagram, passando assim, você pode tudo. Não, você não pode tudo. Isso é mentira. A gente pode muitas coisas, mas a gente não pode tudo. Por isso que é importante a gente descobrir qual é o nosso potencial. O que é que eu posso, o que é bom pra mim, o que é que tem a ver comigo. Porque muitas vezes eu vejo alguém tendo muito sucesso numa determinada área. Aí eu vou e me arrisco a fazer, só que aquilo não tem absolutamente nada a ver comigo, eu vou lá e quebro a cara. Então eu preciso descobrir quem sou eu que tem a ver comigo, o que é bom pra mim, aí eu me arrisco naquela direção que tem, que corresponde com o meu eu interior. E aí eu vou conseguir ser uma pessoa mais feliz. Tá vendo, gente? É fácil. E o que você acha que é a maior sabotagem que a gente faz aí na nossa mente? Por que que às vezes a gente lembra de mais de coisas ruins do que de coisas boas, né? Você vai falar, foi numa festa, aí fui, em vez de falar, nossa, tava muito boa, falar, a gente não sabe fulana. Bafão que ela deu. Fala das coisas ruins e não fala das coisas boas. É, é tudo uma questão de ótica, de ponto de vista e de onde é, pra onde é que você tá olhando, onde é que você tá colocando a sua lupa, nas coisas boas ou nas coisas ruins? Porque tem coisa ruim em todo lugar e assim como tem coisa boa em todo lugar, né? Então pra onde é que você está olhando, né? É muito legal você chegar no fim do dia, colocar a cabeça no travesseiro e fazer aquela análise do seu dia, né? Quanto eu falei mal dos outros naquele dia, quanto eu critiquei os outros, quanto eu fiz de bom para os outros. Eu tava vendo o pessoal, a Rosa e o Bruno, gente, que trabalho é esse? Que coisa fantástica. Isso é o quê? Você conseguir abrir mão um pouquinho de você e olhar para o outro. E quando a gente faz isso, Miriam, é uma questão de sentido de vida. Qual é o sentido da sua vida? Então será que você tá disposto a abandonar tudo aquilo que você correu atrás, lutou, acho que o Bruno abandonou a profissão, né? Profissão, né? E foi atrás de algo que chamava ele. Porque ele não acordou um belo dia e falou, ah, eu vou fazer um projeto. Não. É um chamado que existe por trás de um sentido de vida. E aí a pergunta que eu deixo é, qual é o seu sentido de vida? O que é que você tá fazendo pra sua vida ser melhor? E eu tenho certeza que o Bruno começou de pouquinho, ele começou de um passinho. Depois foi indo e agora ele vai dobrar o número de crianças. É algo que é construído, né? Olha que responsabilidade, né? A pessoa vai construindo esse passo, mas é um chamado. Tá. Né? Perfeito. Ai, que gostoso, né? Falar de coisa boa, de mente positiva. Quando a gente tá feliz, tá tudo positivo, é gostoso ficar perto, né? De pessoas assim que tudo funciona, né? Obrigada, Tiagão, que fez uma vez.